Muito bem, agora nove minutos faltando para as três horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura aqui no canal Futura na sua TV e também lá na internet no nosso site futura.org.br. E como acabamos de ver no documentário O Último Ato, o Comício da Central do Brasil, João Goulart foi muito pressionado pela inflação, pela impaciência dos sindicalistas e pelos movimentos sociais que exigiam reformas. Sem contar que havia uma ampla conspiração conservadora, como podemos dizer, para derrubá-lo. João Goulart também perdeu apoio no Congresso, entre os militares legalistas, a classe média e o empresariado e acabou deposto. Para conversar com a gente agora sobre os 50 anos do golpe militar, convidamos o historiador Pedro Campos, professor do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pedro, mais uma vez, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Bom, como a gente viu aqui no documentário dirigido pelo jornalista Jorge Melo, a gente pode dizer que essa foi a última tentativa de João Goulart de mobilizar a sociedade, mobilizar os movimentos sociais para tentar barrar um golpe que ele já sentia que vinha acontecendo? É uma demonstração de força, é um momento em que o João Goulart quer fazer... O movimento estratégico dele naquele momento é se articular com a esquerda, se articular com os movimentos sociais e assumir um caráter mais popular para o seu governo. Já que a negociação com os grupos conservadores, com os empresários, com os grupos dominantes da sociedade estava difícil, todo o canal com os Estados Unidos estava, de certa forma, cerceado, é um movimento que ele faz tentar se aproximar da população, se aproximar dos movimentos sociais, sindicatos, das esquerdas organizadas em geral. Acaba não surtindo efeito. Ele estava tentando com isso, obviamente, pressionar justamente os poderes institucionais, o Congresso, dentre outros. Mas acaba não dando certo. Acaba sendo, inclusive, usado como justificativa, como desculpa, de certa forma, para o golpe. Agora, é possível a gente tentar resumir o porquê Jango foi derrubado? Havia, de fato, uma conspiração contra ele naquele momento? Sim. Eu acho que naquele momento o golpe já estava em curso. Ele já estava, justamente, sendo tramado por empresários, por militares e também com associação estrangeira, participação do governo norte-americano, empresas norte-americanas e de outros países também. E o que a gente pode dizer é que eles queriam, justamente, motivos e justificativas como essa. Uma mobilização das esquerdas, um discurso de que iam fazer a reforma agrária, por exemplo, na Lei Onamara, para justificar a ação armada que, segundo eles, segundo o discurso, inclusive, de alguns, digamos assim, conspiradores e artífices do golpe, seriam contra-golpe preventivo. Na verdade, isso não tem, digamos assim, escopo nos fatos. Não havia um golpe da esquerda, não havia, digamos assim, um projeto de golpe de tomada de poder da esquerda. Pelo contrário, o que a gente tinha era a direita conspirando e de maneira muito mais organizada, muito mais bem orquestrada. E eles estavam buscando justamente um motivo, um fato que fosse justificar a ação armada deles. Agora, Pedro, você citou aqui a questão do alerta, da preocupação do setor empresariado americano, dos militares, do próprio governo americano. Agora, você lançou um livro falando sobre a questão de algumas empreiteiras aqui no Brasil que cresceram muito durante o período da ditadura militar. Então, de que forma a gente consegue analisar e que resultado você conseguiu, a partir da sua pesquisa, de investigar esses fatos que mostram no empresariado brasileiro, apoiando tanto o golpe como o período todo da ditadura? Com certeza. O que a gente vê ali é uma grande articulação que envolve empresários, que envolve alguns militares e que envolve agentes estrangeiros. E, dentre esses empresários, o René Hermann Greifs, tem um estudo que é o fundamental, em 1964, A Conquista do Estado, o livro que lançou na década de 80, oriundo da sua tese de doutorado, defendido na Inglaterra. Ele faz, digamos assim, um diagnóstico muito bom desses empresários, desses grupos que participaram e organizaram o golpe de 64. O que eu tentei pegar é justamente no período posterior, verificar como foi durante a ditadura. Em algum ramo específico do empresariado, que são as grandes empreiteiras, são os empresários da Constituição, que são basicamente nacionais, são grupos familiares, domésticos, brasileiros, e que tiveram, eu pude verificar, ação decisiva no golpe, tiveram ligadas ali as figuras centrais, como o governo do Couto Silva e outros, e foram, sim, tanto, digamos assim, tanto compuseram a ditadura como foram beneficiários do regime. Foram favorecidos pelas políticas adotadas ao longo da ditadura. Tanto é que cresceram muito, estão aí hoje, com um papel econômico-político na sociedade brasileira bastante pronunciado. Então, é interessante isso. A maior parte dos empresários, realmente, que, digamos assim, participa do movimento do golpe, é de empresários associados ao capital estrangeiro ou diretamente de multinacionais. Porém, existem também alguns empresários que têm lá suas relações com o capital estrangeiro, mas que é composto, controlado por grupos nacionais, por famílias brasileiras. Esses participaram do golpe e foram também, digamos assim, compuseram e foram favorecidos pela ditadura. Agora, você já citou aqui no comecinho que uma das questões principais em relação às justificativas apresentadas para o golpe seriam as chamadas reformas de base, que até foram discutidas também durante o documentário. Agora, que reformas eram essas? Por que sofreram tanta oposição? Isso é muito interessante. Foi usado justamente como justificativa, como desculpa para o golpe, as reformas de base, o projeto delas e a forma como eles estavam propondo fazê-las. O documentário mostra muito bem como o João Goulart cogitava existir dentro do governo a hipótese de, de repente, buscar plebiscitos. e, na época, cogitava-se que seria uma vitória estrondosa de projetos como a reforma agrária, dentre outros. A reforma agrária, certamente, era a principal. E isso era usado justamente como justificativa para os grupos poderem dar o golpe. E é interessante isso. E eles alegavam que seria um instrumento não democrático puxar um plebiscito, convocar um plebiscito, o que estaria, digamos assim, fazendo o poder além, colocado à frente do legislativo. Mas era justamente consultar a população, sobretudo, é um aspecto ainda mais democrático, é um instrumento ainda mais democrático do que você pegar representantes do povo, é consultar diretamente o povo acerca de uma determinada política, de uma determinada decisão do governo. É interessante ver como a história anda em círculos, que agora é a questão de plebiscitos também, que estão sendo amplamente discutidos por outros motivos, mas nesse momento da história em que vivemos agora. Agora a gente está quase encaminhando para o finzinho do programa. Eu queria só dois pontos fundamentais a gente discutir aqui antes de encerrarmos, que é a questão do comunista ou não comunista. Os fatos já estão aí, as investigações e os resgates da história acabam apresentando essas questões. Eu queria ouvir de você também como pesquisador, de fato, os relatos mostram que não havia esse alinhamento ou esse golpe comunista. Agora, por que isso foi tão amplamente divulgado naquela época ou tentou-se construir essa imagem de Jango aliado ao comunismo? Então, claramente isso foi usado para a deflagração do golpe, como justificativa do golpe, para respaldar e para legitimar o golpe. Mas, de fato, o que a gente vê é que sim, existiu uma esquerda organizada, existiam indícios ou falas completamente dispares, enfim, não orgânicas, indicando uma possível revolução ou então plebiscito ou alguns fatos como esse. Mas o que a gente tem é que não havia um projeto, claro, acabado, tal qual a gente tinha um projeto muito bem construído, de tomada do poder, inclusive de políticas pós-golpe, por parte da direita. Não havia, por parte da esquerda, digamos isso, um projeto acabado de golpe. Tanto é que se estudou muito e depois não se achou. O que a gente tem é isso, são indícios, falas aqui e acolá de que indicariam um suposto projeto de golpe da esquerda. Mas verificou-se isso, que não havia isso. Tanto é que a melhor prova real disso é que logo depois do golpe de Estado, dado por militares, por empresários associados ao capital internacional, pela direita, não houve reação, não houve uma, digamos assim, uma resistência imediata. Com o contra-golpe comunista. Exatamente. Não houve uma resistência límpua das esquerdas, porque ela não estava organizada, porque ela não tinha um projeto de tomada de poder, pelo menos. Quero mostrar para você de casa agora na internet, você pode buscar mais informações e continuar essa discussão aí na sua casa, com seus familiares, com seus amigos. É importante a gente revisitar a história brasileira para entender um pouco mais sobre o mundo que a gente vive hoje. Então, pela internet, você encontra aí no site do Instituto João Goulart, que é o site que está aí na sua tela. Você pode ter outras informações sobre o nosso ex-presidente, aqui tem várias reportagens também sobre política, é importante você buscar aí. E também o outro site que podemos mostrar para você, buscar informações, é o memóriasreveladas.gov.br, que é o centro de referência das lutas políticas no Brasil entre 64 e 85. E você também pode buscar o livro do Pedro Campos, que eu citei aqui no comecinho da entrevista também em relação ao alinhamento ou não de empresários na questão do golpe e pós-golpe durante o período da ditadura militar. Pedro Campos, muito obrigado pela presença mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre atividade física, pois é, o brasileiro está se exercitando mais, o que é uma boa notícia, e trocando o tradicional futebol pela musculação. Pois é, parece que o ideal do corpo sarado está mobilizando homens e mulheres, tanto que caiu o número daqueles que batem uma bolinha. Bom, e você em casa, pratica esportes? O que você faz para manter a forma? Compartilha a sua história com a gente, não perca essa discussão. Você tem em nossos canais Facebook, Twitter e Telefone para mandar o seu recado para a gente, contatos todos na tela. E voltaremos daqui a pouquinho com esse bate-papo sobre saúde e exercício físico depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já. Tchau. 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 Tchau.